No centro da sala Entende no instante em que falar Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão parada Lacrada e selada, emolhada de medo Vai na capiceira, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabeleira Minha avó reclama, é hora do almoço Moço Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixamos de coisas, cuidamos da vida Se não chega a morte, ô coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Ô coisa parecida, ô coisa parecida No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que falar Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta Do seu peito deserto A sua mão parada Lacrada e selada Emolhada de medo Vai na capiceira É hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabeleira Minha avó reclama, é hora do almoço Moço Moço Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixamos de coisas, cuidamos da vida Se não chega a morte, ô coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Oh coisa parecida, oh coisa parecida 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 É hora, é hora do amor É hora, é hora, é hora do amor É hora do amor É hora, é hora do amor